O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores, vimos no Sonic ensinando algumas dicas de como se jogar com o Ed. Dá uma olhada nas matches que eu venci, dá uma olhada também no Bull, quando joga com o Ed, ele joga bem também. Então o Kleber, se você ficar olhando, você vai pegar assim, as mães de como se portar, os padrões, entendeu? Aí você vai ter um ataque mais sólido. O jogo do Ed é ridículo também. É fireball, fireball, aquele puxão retardado, ou aquele golpe que vai para as costas do cara, que você não sabe se agarra, ou se o cara vai dar aquela farofa do psycho-upper. Porra, o Ed, o Kleber é uma bosta, é dois bonecos de deficiente mental. Não tem como debater, brother. Agora, no meio do treinamento com seu char secundário, surge um nostálgico desafiante. PH Carvalho vs. No Sonic, a revanche. Nossa, se o Guilhe tivesse o teleportezinho ia ser show, hein? Não precisa falar. Vamos fazer isso agora! Fight! Oh, Capitão Retrospectiva! Aluã, estão pedindo uma revanche nossa aí, ó. Vamos marcar uma revanche. Ó, acabou de chegar uma mensagem aqui, provavelmente é me xingando. Eu adoro essas mensagens! Vamos marcar o bundão! Revanche? Aquele aleijado do No Sonic contra o PH Carvalho? Vai ter live, claro que vai ter! A gente vai arrumar alguém pra streamar isso aí. Eu quero ver o Aluã perdendo ao vivo, pra todo mundo ver. Não tem desculpa! Aluã, torce pra minha sorte acabar, que hoje eu tô no dia inspirado. Eu já subi 1.500 PLs aqui. Ganhei duas da Ediromero, ganhei daquele Griever, aquele gramácio lá de Edge. Prepare-se, hoje você vai ter trabalho. Eu faço a revanche contra o No Sonic, faço a hora que ele quiser. A hora que ele quiser e tiver coragem. Se alguém puder transmitir, melhor ainda. Eu faço a revanche contra o No Sonic. Cadê ele? Pra se manifestar aí. Ora? Demorou, demorou. Marca a hora aí. Vê quem vai transmitir, que eu quero que você passe vergonha em rede nacional. Tá, beleza? Tamo junto. E o foda disso tudo que foi o PH que chamou na xixa, né? Chamou no challenge. Caralho. Cara, eu tô com pena do PH, velho. Porra, eu tô com pena mesmo agora. Fodeu, vai dar merda. PH nunca mais vai ser visto da mesma forma. Detalhe, né, meu irmão. PH joga do Guilherme desde o dia que saiu o jogo, velho. Puta que pariu. Ele manja do boneco, porra. Ele conhece tudo, porra. Aí o No Sonic vai. Que não dá Sonic. E ganhar. Puta que pariu, porra. O PH tá merecendo duas tapas na cara pra acordar. Puta que pariu, meu irmão. PH cai em cada jogada nojenta, meu irmão. Puta que pariu, porra. Uma jogada dessa aí, porra. O cara deu chute fraco, soco fraco. Aí levanta com a guarda aberta e leva o facão, porra, na cara. Tá merecendo levar duas tapas na cara mesmo, meu. O PH tá foda, mano. E o foda disso tudo que foi o PH que chamou na xixa, né? Chamou no challenge. Caralho. Caralho, mano. Esse jogo vai terminar. E o PH não vai conseguir ganhar do No Sonic. Do Guilherme sem Sonic. Começa a zoar já, porque o Aluã já meteu 5K1 nele já. Já pode começar já. Tá meio caminho andado. Se for FT10, né? Se for FT5, já era. Aqui, quem vos fala, é o No Sonic. Ai, eu fico triste de pegar. Fico triste. Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Só que ainda não aprendeu a usar o cérebro. Ganhou uma vez kill e achou que poderia dar contra do recado. Erroneamente, é claro. Ai, treina mais, filho. Treina. Vai passar no Jornal Nacional. Eu dei uma coletiva de imprensa ontem pra SPN, pro Jornal Nacional. Vai passar hoje à noite. Eles pediram pra manter sigilo. Por isso que eu tava caladinho, sacou? Uma partida tão importante dessa, assim. O mundo inteiro parou pra assistir e eles pediram exclusividade. Por isso que eu tava calado. DialWay. O que? Ha, ha, hey. Don't need to talk. Let's shoot this. I'm what? Fight. O que é isso? O que é isso? O que é isso?